Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais uma expressão idiomática do inglês para você aprender e praticar. So, are you ready? Let's go! A expressão idiomática de hoje é down to earth. Down to earth, que na tradução literal seria com os pés no chão, é uma expressão que usamos quando queremos dizer que uma pessoa é sensata, prática e realista. Então vejamos a expressão nesses exemplos. Então, Steven é um artista e um verdadeiro sonhador, mas felizmente sua esposa Sarah é realista e prática. Então ela cuida das obrigações do dia a dia. Então precisamos de alguém que possua ideias práticas e realistas, ideias que nós podemos usar no mundo real. So, down to earth, pés no chão. Thanks for watching. Essa foi a nossa expressão idiomática do dia. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. So, um grande abraço and see you next class! So, um grande abraço e se inscreva no nosso canal.